Aplausos 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 Esta insatisfação Não consigo contender Sempre esta sensação Não estou a aprender Não tenho um preço de quem sair Quero sempre ao chegar Vou dar para eu partir para outro lugar Vou continuar a procurar a fazer o mundo pelo céu Eu sei que eu te vou Desculpe, é o meu, não sei, não vou ser, só quero ti É o meu, não vou ser, só estou É o meu, não sei, não sou, só quero ti Amém. Amém. Amém.